Olá, boa tarde. São duas horas e três minutos. Nós voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Charles Santos, do Republicanos. Dentro de instantes, deputado Marquinho Lemos, do PT, para a leitura da ata da reunião anterior. Lembrando que, na manhã de hoje, 31 projetos de primeiro e segundo turnos foram aprovados aqui no plenário em reunião extraordinária. Na pauta da tarde, estão previstos os pronunciamentos de oradores inscritos. Vamos acompanhar a reunião. Ata da quinta reunião extraordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 6 de abril de 2022. Presidência dos Deputados Agostinho Patruz, Antônio Carlos Arantes e Itadeu Martins Leite. Às 10 horas e 11 minutos, havendo número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Deputado Marquinho Lemos, segundo secretário, a DROC procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada em restrições, sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados. Cada um, por sua vez, em turno único. O projeto de lei número 4936-2018, na forma do substitutivo número 2. Este prejudicando o substitutivo número 1. E, em primeiro turno, o projeto de lei número 1544-2020, em forma do substitutivo número 2. Este prejudicando o substitutivo número 1. Neste passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados. Cada um, por sua vez, em turno único. O projeto de lei número 2.731-2015, na forma do substitutivo número 1. Em segundo turno, os projetos de lei número 3.182-2016, na forma do vencido em primeiro turno. 4.364-2017, na forma do vencido em primeiro turno. 4.764-2017, na forma do vencido em primeiro turno. Com a emenda número 1, de 5.476-2018, 350-2019, e este na forma do vencido em primeiro turno. 503-2019, na forma do vencido em primeiro turno. 1.244-2019, na forma do vencido em primeiro turno. 2.149-2020, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. 2.209-2020, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. 2.825 e 2.953 e 2.021 na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 e 2.000 2.263 e 2.021 anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1.477 de 2015 e tendo esse sido encerrado fazendo uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Carlos Pimenta e Bartô após o que é submetido a votação nominal e aprovado no substitutivo número 2 este prejudicando substitutivo número 1 ficando portanto aprovado em primeiro turno no projeto de lei número 1.477 de 2015 na forma de substitutivo número 2 ato contínuo são submetidos a discussão em votação nominal e aprovados cada um por sua vez em primeiro turno os projetos de lei números 4.277 4.325 2017 este com a emenda número 1 4.861 2017 na forma de substitutivo número 2 este prejudicando o substitutivo número 1 5.399 5.399 2018 com a emenda número 1 de 1.030 de 2019 na forma de substitutivo número 3 este prejudicando os substitutivos números 1 e 2 1.113 de 2019 na forma de substitutivo número 2 este prejudicando o substitutivo número 1 e 1.179 de 2019 na forma de substitutivo número 1 anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1 1.321 de 2019 tendo esta sido encerrada faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Arlen Santiago após o que é o substitutivo número 1 submetido a votação nominal e aprovado ficando portanto aprovado em primeiro turno projeto de lei número 1.321 de 2019 na forma de substitutivo número 1 anunciada a discussão em primeiro turno no projeto de lei número 1.776 de 2020 e tendo esta sido encerrada faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto deputado Antônio Carlos Arantes após o que é o substitutivo número 1 submetido a votação nominal e aprovado ficando portanto aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1.777 de 2020 776 de 2020 na forma do substitutivo número 1 na sequência são submetidos a discussão em votação nominal e aprovados cada um por sua vez em primeiro turno os projetos de lei números 2.026 de 2020 na forma do substitutivo número 1 2.196 de 2020 na forma do substitutivo número 1 com a subemenda número 1 a emenda número 1 esta prejudicando a emenda número 1 2.502 de 2021 com a emenda número 1 2.652 de 2021 na forma do substitutivo número 1 2.784 de 2021 na forma do substitutivo número 2 este prejudicando o substitutivo número 1 e 3.002 de 2021 com a emenda número 1 esgotada a matéria destinada a esta fase passa-se a terceira fase da ordem do dia quando são submetidos a discussão em votação nominal e aprovados cada um por sua vez os parceiros de redação final dos projetos de lei números 4.936 de 2018 2.731 de 2015 3.182 de 2016 4.334 de 2017 5.476 de 2018 350, 503 e 1.244 de 2019 2.149, 2.209 de 2020 2.825, 2.953 e 3.263 de 2021 e suposto fazem uso da palavra para a declaração de votos do deputado Carlos Pimenta e Bartô cumprindo o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada levanta-se a reunião obrigado secretário deputado Marquinhos Lemos em discussão a ata não havendo quem sobre ela se manifeste doa por aprovado não havendo correspondência a ser lida a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente com a palavra para a questão de ordem o nobre deputado Vigílio Guimarães muito obrigado presidente querido amigo deputado Charles deputado Marcos Lemos e mais deputados e deputadas eu até inicialmente havia me inscrito para fazer uma retificação da ata mas a ata da sessão de ontem à tarde já foi discutida mas na realidade mesmo presidente eu não ia retificar a ata eu ia retificar a minha fala eu ontem falei em trânsito pelo celular enquanto eu fazia uma saudação justíssima e que reitero aqui da filiação da nossa colega nossa Andréia de Jesus ao Partido dos Trabalhadores recebi na mesma tela uma mensagem não se esqueça do Mitre o Mitre se filiou ao PSB que é aliado do PT é coligado ao PT na esfera nacional que poderá ou não participar da nossa federação claro que eu deveria ter completado e é essa retificação que falo da minha fala ao cumprimentar o nosso colega o deputado Betinho que se filiou ao PV da nossa federação mas eu colhido de surpresa por uma mensagem e que eu deveria acrescentar também a saudação aos nossos aliados aos nossos aliados novos aliados do partido aliado do PSB e aí sim aí sim o deputado Gustavo Mitre né que é e o deputado Neilando que foram os novos filiados ao PSB então é eu quero aqui me dar um abraço em todos os três me corrigir não sei se é culpa da idade da distração do Covid que tive sei lá mas o importante é que meu abraço vai para os três além da nossa querida Andréa vai para a minha efusiva saudação de recepção de alegria ao Betinho ao Mitre e também ao nosso colega ali do Vale do Mucuri o Neilando aos quais recebo com alegria na campanha conjunta que faremos em torno do companheiro Lula para presidente muito obrigado presidente fica aqui então a minha correção não da alta mas da minha própria fala pedindo desculpas e reiterando meu abraço a todos os três além da Andréa muito obrigado deputado Virgílio Marans com a palavra a deputada Andréa de Jesus com a palavra a deputada Andréa de Jesus em sua ausência deputado Marquinhos Lemos para o uso da palavra Boa tarde senhor presidente boa tarde boa tarde senhoras deputadas senhores deputados boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia é com muita alegria com muita alegria que eu subo hoje a essa tribuna para poder aqui agradecer a todos e a todos aos colegas deputados e deputadas que votaram pela aprovação do meu projeto de lei 2149 esse projeto que foi denominado chame a Frida o chame a Frida já provou que dá certo foi um projeto que já foi instalado em várias cidades que já contam com o serviço de denúncia de violência contra a mulher via número de WhatsApp entre essas cidades eu relato aqui Manhuaçu e Patinga Coronel Fabriciano Governador Valadares Betim e Lagoa Santa projeto que também já recebeu vários prêmios recebeu o prêmio como Inovare 2021 o mais importante da justiça brasileira o Inova do governo do estado e agora com a aprovação desse projeto de lei o chame a Frida terá chance de chegar nas delegacias de todas as cidades do nosso estado facilitando as denúncias de violência contra a mulher esperamos agora que o nosso governador Romeu Zema tenha sensibilidade para entender a importância desse projeto e o sancione implantando o mais rapidamente garantindo a sua eficácia e que de fato ele chegue aos quatro cantos do estado de Minas Gerais porque temos certeza que assim como essa casa aprovou esse projeto o governador também vai entender que viver sem violência é um direito de todos é a base para a construção de uma sociedade melhor essa luta deve ser de todos nós por isso quero aqui mais uma vez reiterar meus agradecimentos a todos os colegas deputados e deputadas que entenderam a importância desse projeto e que já demonstrou a sua eficácia reduzindo e muito o número de violência contra as mulheres nas cidades onde ele foi implantado mesmo demonstrando também a facilidade do acesso para que a mulher ou aquele que esteja presenciando algum ato de violência contra a mulher possa fazer a sua denúncia então por isso que nós entendemos que assim que o governador sancionar esse projeto de lei também terá a mesma agilidade para colocá-lo em prática em cada uma das nossas delegacias pelo estado de Minas afora então mais uma vez nosso agradecimento e quero aproveitar aqui meu colega deputado Virgílio dizer que daqui a dois dias o governador vai estar lá no Vale de Jequitonha vai estar em Araçuaí e esperamos que ao ir lá no Vale de Jequitonha não seja mais uma viagem para anunciar projetos e que não acontecem na prática principalmente agora que vai chegando próximas eleições começa a aparecer tanto anúncio anúncio de obras só que nós temos que lembrar que principalmente aqueles que utilizam da 367 foram quase quatro anos passando por uma estrada que só nos causou prejuízo dor sofrimento e que agora parece que vai ser anunciado a reforma dessa BR-367 que é de responsabilidade do Estado esperamos que isso aconteça e que a ponte que garantiram que declararam que a ponte do Mendanha seria colocada em uso mesmo só para automóveis em 20 dias ela ficou 60 dias causando tantos transtornos fazendo com que a população tivesse que dar uma volta imensa para chegar até o hospital em Diamantina ou para vir para Belo Horizonte foram 60 dias aguardando e agora nós sabemos que ela está sendo utilizada só em parte e por carros pequenos por automóveis esperamos que as obras da reforma e dos concertos que se fazem necessários naquela ponte do Mendanha seja feito mais rápido que não se prolonguem ao longo desse ano e ficando até para o ano que vem enquanto isso quem tem que fazer alguma viagem ao Vale de Etionha levando alguma carga alguma coisa mais pesada tem que dar a volta ou por Itabira Goiões ou por Bocaiúva aumentando muito a distância para chegar ao Vale de Etionha então nós esperamos que a ida do governador Araçói também faça com que ele olhe com mais carinho agora mesmo já chegando finalmente do seu governo mas que ele olhe e ele vai ver que até agora não fez nada no Etionha não tem nada a ser entregue no Vale de Etionha e olha que nós estamos falando de quase quatro anos de governo então por isso que a gente espera que ao anunciar se é que ele vai anunciar alguma obra que ele vai anunciar algum projeto para o Vale de Etionha que seja alguma coisa que aconteça ainda nesse governo com a palavra a parte o nobre deputado Vigílio a parte é para cumprimentar primeiro efusivamente pelo projeto o Chame a Frida é um projeto que já vem pegando facilita tudo une a preocupação com a mulher defesa da mulher com a tecnologia parabéns pela apresentação do projeto e pedimos ao governo e também o implemente efetivamente o quanto antes porque muitas vidas serão poupadas para a implementação desse projeto no que se refere às obras o que chama atenção que muito daquilo que era emergencial na época da enchente grave que ia se abater por várias cidades ali do Vale de Etionha do Mocuri até hoje ainda falta muito para ser feito então eu faço um apelo aqui não só ao governador mas também ao secretário do CEINFRA uma pessoa competente que trabalha e que tem recursos hoje os recursos oriundos da Vale e tudo mais me somo nesse apelo e só para relembrar aqui deputado sobre a questão da ponte eu me me lembrei de uma ponte da 135 pouco depois da entrada do município de Corveira quem vai daqui para lá que ficou mais de um ano cobrando até pedágio para quem tinha que fazer um desvio e essa ponte também Mendão que você que o Gosto da Excelência lembrou aqui eu entrei aqui na internet e vi que no ano de 55 antes de Cristo 55 AC portanto dois mil e setenta e sete anos atrás dois mil e sete anos atrás os romanos planejaram entrar na Alemanha na hoje Alemanha tiveram que construir uma ponte sobre o rio Remo está aqui em dez dias construíram uma ponte de nove metros de largura com quatrocentos metros de comprimento com uma profundidade bastante grande portanto naquele tempo sem tecnologia nem nada mas com coragem e determinação as coisas acontecem e é isso que eu espero que até o final do ano a nossa sofrida população do norte de Minas Jectiões e Mucuri sejam adequadamente socorridos muito obrigado deputado Virgílio e é isso nós esperamos que o governo tenha o olhar com determinação principalmente com a boa vontade de de fato querer atender o povo do Vale de Jectiões mais uma vez agradeço aqui a todos os colegas deputados e deputadas pelo apoio pelo voto ao nosso projeto obrigado deputado Marquinhos Lemos com a palavra o deputado Sargento Rodrigues com a palavra o deputado Sargento Rodrigues em sua ausência com a palavra o deputado Cristiano Silveira com a palavra deputado Cristiano Silveira em sua ausência deputado Virgílio Guimarães com a palavra muito obrigado presidente eu como eu fiquei um pouco perdido aonde seria a minha inscrição melhor eu havia feito essa inscrição depois mudei de ideia eu fui para a ata acabei fazendo questão de ódio já está feito então nesse sentido eu peço a minha substituição na suspensão da minha inscrição deveria ter feito aqui pelo aplicativo mas chamado aqui eu declino e agradeço a atenção de vossa excelência ok deputado uma palavra deputado Fernando Pacheco boa tarde presidente dessa sessão nosso nobre deputado Charles Santos boa tarde a todos os outros deputados e deputadas presentes e também uma boa tarde a todos os mineiros mineiras e o que me traz hoje a tribuna desta casa de leis é para reafirmar um compromisso que foi feito desde o início do meu primeiro momento como deputado uma questão histórica necessária e que precisava com muita celeridade ser retomada é a representatividade da zona da mata e principalmente do interior para as cidades maiores porque nós moradores da zona da mata precisamos de representatividade e essa casa de leis ela tem preponderantemente a obrigação de legislar fiscalizar mas também de representar o povo e principalmente o nosso povo mineiro que é maioria que são as cidades do interior dessa forma é trago no meu início de quarto ano de mandato muitas realizações em prol da zona da mata e das cidades do interior da zona da mata também e foram muitos muitos as prioridades investimos muito em educação muito em saúde muito em infraestrutura muito em segurança pública e comprovadamente fizemos a representação que o povo queria ou seja ter vez e voz na capital do estado ter vez e voz na representação desse estado junto a Brasília e ter vez e voz nos bairros distritos e comunidades que sempre foram esquecidas essa dinâmica que eu trago ela não é uma questão difícil mas sempre foi negligenciada pelos outros políticos que mesmo sendo do interior quando eleito não fazia a justa representação a justa representatividade que eu disse que é um dos três pilares dessa casa durante três anos através dos instrumentos de transferência especial foi possível dar aos municípios condições para infraestrutura melhoramentos e investimentos porque esse recurso possibilita um pronto atendimento sem convênios sem burocracias excessivas mas dentro da legalidade seguindo todos os preceitos fiscais que o setor público exige de forma lícita em todo o processo busquei muitos recursos também na área da saúde porque enfrentamos a pior pandemia dos últimos momentos há mais de cem anos não tinha um quadro tão complicado de instabilidade sanitária e destinamos milhares milhões de recursos para hospitais de toda a nossa micro região e de algumas macro regiões também posso citar cataguases além paraíba leopoldina recreio palma laranjal o bar mandamos recursos pastor fudutra e dona eusébia fizemos parcerias com carangola com miradouro com vieiras e tantas outras que a gente de forma complementar também ajudamos fora da medicina especializada com recursos da atenção básica da atenção primária esse conjunto de assistência em períodos de instabilidade sanitária promoveu de certa forma uma confiança e uma garantia que essa representatividade traz para o cidadão do interior traz para o cidadão da zona da mata zona da mata já foi pujante tanto economicamente quanto politicamente e declinou muito mas nós temos esse compromisso de retomada para o protagonismo que ela sempre teve em nosso estado inclusive figurando anteriormente a Belo Horizonte como a principal região que trazia a economia do nosso estado destaque a nível até nacional enfrentamos é verdade nesse caminho outros desafios renovar com a educação um compromisso um compromisso físico pelas estruturas escolares herdadas com tanto termos de compromisso com tantas projeções não realizadas e atuamos em 42 escolas municipais de mais de 30 cidades com mais de 15 reformas totais e com mais de 30 investimentos em imobiliários também na segurança pública com muitas viaturas da polícia militar nove ao todo com a parceria também do deputado Marcos Pestana que ainda deputado federal nos concedeu cinco viaturas mas também trouxemos outras quatro e agora estamos entregando vou recolher amanhã mais uma viatura da polícia civil aqui no aeroporto da Pampulha tudo isso foi pontos que eu elevo mas temos também que focar nos pontos necessários de enfrentamento e aí eu me deparo com os problemas das rodovias e com os problemas de chuvas em períodos onde a chuva ela causa o que nós percebemos recentemente muitos desabrigados muitos desalojados muito danos ao patrimônio público e muitas vidas sendo ceifadas sem necessidade de que isso tivesse que acontecer da forma como aconteceu e aí a gente quer dizer para esse cidadão da zona da mata que essa luta ela começou comigo lá em 2019 e eu tenho inúmeros requerimentos pedidos de providências tenho tenho também inúmeros proposições para que isso pudesse acontecer ainda não aconteceu mas as cobranças estão sendo feitas e temos a expectativa até por causa do clamor de toda a população de Minas Gerais que não podemos mais esperar pelas tão sonhadas reformas nas nossas rodovias seja no acesso de chegada às cidades seja no contorno e acessos viários seja também nos trechos já contínuos de rodovias que ligam a grandes BRs que necessitam de uma manutenção que já não existia e que ainda não aconteceu então estamos aqui para dizer começamos o processo e ele vai ter o início do cronograma efetivo tenham certeza a gente está nas tratativas com o governo para isso e é essa a função do deputado fiscalizando legislando e representando a busca por soluções desse povo que tanto pediu pouco e não tem recebido quase nada dessa forma a gente propõe uma produção legislativa que com os limites da lei não pode se transformar em executiva mas nós proporcionamos todas as viabilidades possíveis todas as situações para convencimento ao poder executivo investir porque apresentamos não só projetos de viabilidade mas também projetos executivos e bons projetos de parceria eu cito Palma a Cisneiros Itapiru Sul Pirapetinga ligando o recreio a gente vê possibilidades de ligar até Manhuaçu por Palma e a gente tem tantos outros eixos estruturantes que é estritamente do interior a lei paraíba que ali na divisa com o estado do rio também precisa de um olhar e um cuidado especial nós temos toda a divisa do estado do rio ali na zona da mata onde pega Chiador além paraíba mar de espanha santana do deserto a gente tem simão do compromisso da parceria e o olhar da presença e garantia que ele tem um representante e um fiel escudeiro para defender tudo o que foi feito ainda é pouco mas muito do que precisa está já elaborado em planos de trabalhos e cumprimento de metas seja em parceria com o governo ou seja através de emendas que possam promover parcerias público-privado ou público-público e aí essas inovações tem que vir com criatividade para atender o interior para atender a zona da mata é um trabalho que visa para finalizar o escopo do que eu estou falando o crescimento e o desenvolvimento econômico e social da zona da mata onde temos em Juiz de Fora a nossa locomotiva a nossa capital vamos dizer assim Juiz de Fora eu tenho presença nas obras de manutenção do distrito industrial de Benfica onde encaminhamos por transferência especial mais de 700 mil para resolver um problema de drenagem mas temos compromisso também com Brasília para trazermos 8 milhões para terminar a obra de um distrito industrial de suma importância para a nossa região para aquela cidade tão importante que é a Juiz de Fora tantos outros investimentos estão sendo apresentados outros sendo ainda elaborados mas todos visando que a nossa capital a nossa locomotiva também capilarize para o interior para as cidades ao entorno para todos crescerem juntos não só Juiz de Fora Juiz de Fora sempre será o nosso polo maior mas sempre também será uma maneira nova de descentralizar o que nós precisamos para o crescimento e desenvolvimento e eu como membro vice-presidente da comissão de gastronomia e turismo estou focado no imediato movimento para os eventos para a cultura para o turismo pensando e alcançando um alvo que eu chamo de economia criativa que é o que? que é o polo audiovisual já instalado em Cataguases que é o turismo ecológico rural e esportivo que é também a questão voltada para o lazer para as comunidades de representatividade da área rural as mulheres rurais a questão ligada aos conselhos comunitários a saúde ser representada através de UBS nas áreas rurais uma estrada que possa ser condizente com a realidade que os produtores precisam e ainda está longe disso infelizmente mas virá pelas nossas cobranças e insistência e com a parcela de ajuda financeira que as nossas emendas possam promover inclusive foram mais de 30 milhões ao longo desse período todo entre emendas de transferência especial para infraestrutura e investimentos mas também para as escolas estaduais municipais e também para a área de saúde nos hospitais que estão circundando essa região e que precisam de dar assistência em períodos críticos como esse eu quero de pronto dizer para todos os moradores da zona da mata que o meu compromisso é com a zona da mata começando e sempre continuando pelo interior nas idas e vindas até a nossa capital contem comigo tenham em mim um representante para exercer no pilar fundamental da legislação da fiscalização representar também a questão do pertencimento de um homem público de um deputado que é do interior mora no interior e que está aqui na Assembleia Legislativa para honrar todos os modelos que esse homem do interior traz para o nosso estado para a nossa nação muito obrigado obrigado deputado Fernando Pacheco parabenizando vossa excelência por sua brilhante atuação nesta casa e na zona da mata a região também que muito me nobrece muito obrigado deputado presidente aliás falo também como morador de juiz de fora muito obrigado não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicações do deputado coronel Henrique comunicando a sua filiação ao partido liberal PL a partir do dia 4 de março de 2022 do deputado do deputado Arlen Santiago comunicando sua desfiliação do partido trabalhista brasileiro PTB a partir de 7 de março de 2022 e a sua filiação ao avante a partir da mesma data do deputado Bartô comunicando a sua filiação ao partido liberal PL a partir de 10 de março de 2022 do deputado Bruno Engler comunicando a sua filiação ao partido liberal PL a partir de 21 de março de 2022 do deputado Antônio Carlos Arantes comunicando a sua filiação ao partido liberal PL a partir do dia 16 de março de 2022 do deputado Betinho Pinto Coelho comunicando sua desfiliação do partido Solidariedade e sua filiação ao partido verde PV do deputado Leonidio Bolsas comunicando sua desfiliação do movimento democrático brasileiro MDB a partir de 30 de março de 2022 e sua filiação ao partido da social democracia brasileira PSDB a partir de 1º de abril de 2022 do deputado professor Irineu comunicando sua desfiliação do partido social liberal PSL a partir de 9 de março de 2022 e sua filiação ao patriota patriota patri a partir de 1º de 4 de 2022 da deputada Andréa de Jesus comunicando sua desfiliação do partido socialista e liberdade PSOL a partir de 1º de abril de 2022 e sua filiação ao partido dos trabalhadores PT a partir da mesma data o deputado Tito Torres comunicando sua desfiliação do partido da social democracia brasileira PSDB e sua filiação ao partido social democrático PSD o deputado Bosco comunicando a sua desfiliação do Avante a partir de 1º de abril de 2022 e a sua filiação ao cidadania a partir da mesma data do deputado professor Cleiton comunicando a sua desfiliação do partido socialista brasileiro PSB a partir de 28 de março de 2022 e a sua filiação ao partido verde PV a partir da mesma data do deputado Tiago Cota comunicando a sua desfiliação do movimento democrático brasileiro MDB a partir de 1º de abril de 2022 e a sua filiação ao partido democrático trabalhista PDT a partir da mesma data do deputado Raul Belém comunicando a sua desfiliação do partido social cristão PSC a partir de 1º de abril de 2022 e a sua filiação ao cidadania a partir da mesma data do deputado coronel Sandro comunicando a sua desfiliação do partido social liberal PSL a partir do dia 3 de março de 2022 e a sua filiação ao partido liberal PL a partir do dia 11 de março de 2022 do deputado Agostinho Patruz comunicando sua desfiliação do partido verde PV e sua filiação ao partido social democrático PSD do deputado Douglas Melo comunicando sua desfiliação do movimento democrático brasileiro MDB e sua filiação ao partido social democrático PSD do deputado sargento Rodrigues comunicando sua filiação ao partido liberal PL a partir do dia 31 de março de 2022 da deputada Ione Pinheiro comunicando a fusão dos partidos democratas DEM e partido social liberal PSL sob o nome União Brasil conforme registro no TSE em 8 de fevereiro de 2022 ciente publique-se a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 10.836 10.838 de 2022 da comissão de direitos da mulher 10.859 de 2022 da comissão de transporte publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 6 de abril de 2022 as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de administração pública reunião ordinária de reunião extraordinária perdão de 30 de março 2022 comissão de agropecuária reunião extraordinária de 6 de abril de 2022 ciente publique-se a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 7 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião boa tarde a todos você acompanha